A expectativa para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro é reunir até 500 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Para garantir a segurança no evento, além do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, as Forças Armadas também terão forte atuação no dia da posse. O esquema de segurança montado pela aeronáutica cumprinde três áreas, onde apenas aeronaves autorizadas poderão sobrevoar em um raio de 130 quilômetros a partir da Praça dos Três Poderes. Na área vermelha, que compreende um raio superior a 7 quilômetros, o sobrevoo será proibido. As únicas exceções serão o helicóptero que fará as imagens da posse para as emissoras de TV e um drone da Força Aérea, que vai prover imagens para estruturas de inteligência e de segurança. E é esse perímetro que as aeronaves desconhecidas vão estar na mira dos mísseis antiaéreos. Já na área amarela, com raio de 46 quilômetros, que abrange o Aeroporto Internacional de Brasília, o sobrevoo só será possível com a coordenação e autorização da FAB. Nesta área estão previstos os voos de chefes de Estado e autoridades. Por fim, a área branca, com raio de praticamente 130 quilômetros, onde não será necessário requerer autorização, apenas o plano de voo. Toda fiscalização será feita através de uma sala de controle no COMAI, o Comando de Operações Aeroespaciais, com informações em tempo real. E essa área vermelha, se alguma aeronave tentar passar por todas as áreas, não for interceptada por um caça da Força Aérea e conseguir adentrar, ela vai ser engajada com o armamento de solo, que são os nossos mísseis. Esse esquema de segurança para gerenciar o fluxo do tráfego aéreo não é novidade no Brasil. Ele já foi adotado pela Força Aérea Brasileira em outros eventos realizados no país, como a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+, 20, realizada em 2012. A Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Todos foram bem-sucedidos e utilizaram o protocolo internacional. Além dos mísseis teleguiados, as aeronaves caça F-5M, A-29, H-60, H-36, RQ-900 Hermes e o C-98 Caravan estarão prontas para serem acionadas se alguma aeronave descumprir as restrições. A FAB assegura que durante o esquema de segurança, que vai durar todo dia 1º de janeiro, nenhum voo comercial será afetado. A malha aérea vai ser mantida conforme já a regularidade dela. É lógico que as equipes estarão sendo reforçadas para que todo esse fluxo possa acontecer de forma natural, logicamente atentando as medidas de segurança que estarão sendo aplicadas também para o evento. Obrigado.